E olha só, o McDonald's está fazendo uma colaboração com o One Piece, o anime aí interminável de mais de mil episódios de piratas, né? Então aqui, a colaboração começa dia 19 de abril, para que os fãs que forem ao restaurante verão, não verão brinquedos, por ser apenas uma edição especial do hambúrguer de frango frito. Também será incluído um novo tipo de hambúrguer de frango Tatsuta, que terá Orochi, que é o Daikon Hala, não sei o que é esse cara, com sabor de yuzu. Os fãs pediram, depois poderão experimentar os hambúrgueres com os pãezinhos de arroz. Várias coisas diferenciadas, a imagem do hambúrguer é essa que vocês estão vendo aí. Então aí está a parceria One Piece e McDonald's.